Música Ei, que aqui tá legal, tá sensacional O nosso furdunço está fora do normal Tem louça, tem louça, tem louça, tem louça perfume E muita balinha E o DJ tocando funk pras novinha O nosso baile é o ninho da putaria Da putaria, puta putaria Vem, que aqui tá legal, tá sensacional O nosso furdunço está fora do normal Tem louça, tem louça, tem louça, tem louça perfume E muita balinha E o DJ tocando funk pras novinha E o DJ tocando funk pras novinha E o DJ tocando funk pras novinha O nosso baile é o ninho da putaria 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 Da putaria, puta putaria Da putaria O nosso baile é o ninho da putaria